O tema agora do nosso vídeo é violência nos estádios. Quem tem time de futebol aí? Quem tosse pro Cruzeiro? Levanta a mão. Quem tosse pro Galo aí? Levanta a mão. Também amei. Quem tosse pro Flamengo? Quem tosse pra Finlândia? Então vamos falar sobre essa questão da violência nos estádios. Galera aí, tem uma galera que vai pro estádio. É muito tempo que eu não vou, mas vocês vão falar junto comigo. Vamos assistir um vídeo e daqui a pouco a gente vai comentar esse vídeo. Vamos lá. E aí pessoal, beleza? Tô meio chateado por causa dos fatos que tiveram aí entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras que resultaram em feridos e em morto. Gente, fim da picada, cara. Torcer por um time não significa torcer contra outras pessoas. E além do mais, vamos falar uma coisa simples, vamos combinar. Você torce por o quê, cara? Vamos dizer que o seu time troca agora de jogadores com time rival, certo? Você vai continuar torcendo pro seu time? Vai. Então, você não torce pros jogadores. Vamos dizer que o seu time agora muda as cores da roupa dele. Você vai continuar torcendo pro teu time? Vai! Então, quer dizer o quê? Você não torce pras cores. E se o time trocar o emblema? E se o time trocar a sede? Você vai continuar torcendo pra ele? Vai. Quer dizer o quê? Você não torce pra sede. Você não torce pro emblema. E se o time alterar o nome? Você continuar torcendo pra ele e não continua? Mano, então você não torce nem pro nome do seu time. Você torce pra quê, cara? Você torce pra uma cor? Você torce pro emblema? Você torce pra um nome? Pra uma sede? Pra um jogador? Não, você torce pra quê, cara? Será que vale a pena? Opa, torcer é show de bola. Mas torcer tanto. Eu vejo um monte de gente aí que não se emociona na vida com absolutamente nada. Mas que chega no futebol, pô, o cara tá ligadão. O cara fala que ama o time. Ama, daria vida pelo time. O meu time é minha vida, o meu time é minha história. O meu time, se ele não existisse mais, eu não sorriria. Todos os times têm isso. Todas as torcidas têm isso. Cara, são pessoas que não falam. Uma vez, pros seus filhos eu te amo. Não fala uma vez pra sua esposa, pros seus pais. Não comemora uma nota 10 da escola, igual comemora um gol do time. Pelo amor de Deus, cara. Isso é lavagem cerebral, entendeu? Por que que é lavagem cerebral? Porque desde pequenininho, o moleque quando tá na maternidade, nasceu, lá vem o papai dele com o uniforme. Ô, isso aqui é o time que meu filho vai torcer. Enfia na cabeça dele que ele é corintiano, são paulino, palmeirense, santista, portuguesa. Que ele é como se fizesse parte da essência dele. Aí o cara cresce com isso. Aí depois ele fala, mano, incompreensível o amor que eu tenho pelo meu time. Incompreensível coisa nenhuma. Foi enfiado o goela abaixo desde que você nasceu. Mas quem é que promove toda essa glamorização, toda essa ideia de que o futebol é tão intrinsecamente maravilhoso? A mídia. E por quê? Porque ela ganha grana com isso, gente. Acorda. As pessoas que ganham dinheiro. Os empresários. Os canais de televisão. Os jornais. Tem gente ganhando muito por trás disso. Certo? E nem mesmo o jogador é tão fiel ao time quanto você. Ele tá no teu time hoje, amanhã ele tá no outro time. Quer dizer, ele não tem aquela fidelidade toda. O técnico, os jogadores, a firma que patrocina. Só você que é tão fiel assim ao seu time, seja lá qual for. Mano, a vida é mais importante do que o time. A vida do ser humano, seja lá qual time ele torcer, é mais importante do que o amor que você tem pelo seu time. Fala eu te amo pro seu filho, cara. Fala eu te amo pra sua mãe, mano. Pro seu pai, entendeu? Isso é valor de verdade. Chega de lavagem cerebral. Falou? Fanatismo é ruim em tudo. Não só em religião. Futebol também. Falou. Uau. Mano, pra onde eu sou? Mano. Que loucura. Alguém aqui, alguém aqui é muito fanático de futebol? Você é assim, você fala assim, eu sou, cara. Eu sou atleta, é atleta de cana. Ozeiro é isso, é a minha cara de atleta de cana. Ozeiro. Você é assim, tipo assim, se tiver uma coisa da família aniversário, que foi, tiver um final de campeonato, você vai pra final. Vou. Aniversário da minha mãe, eu fui pro... O que que é isso, cara? Mas, assim, eu não sou fanática de brigar. Eu sou da teoria, assim... Pô, da briga, você não briga, né? Por quê? Porque eu zoo bastante. Então, eu acho que eu tenho que aceitar a zoação. Mas sou dessa que liga, que irrita. Se atleta de pé, eu vou na cara. Aqui, ó. Essa aqui é atleta de cana e sabe que ela sobra com isso. Mas eu acho assim, tem que ter um limite, um equilíbrio. Mas eu gosto bastante de acompanhar, de ir ao estádio e ver. E eu vejo, assim, é bem preocupante essa questão de violência e tal, principalmente mulher. Agora nós somos mais aceitas no estádio, né? Mas era uma coisa, assim, tinha bem preconceito, assim, ah, lugar de mulher não é no estádio. Eu acho que depende das companhias. E, realmente, antes era uma briga só entre rivais, né? Só entre cruzeiro e atlético. Agora, não. Tem briga entre cruzeirense. Se eu não gosto de um cara que tá jogando e eu falo mal, por exemplo, de um montijo e tem um cara no estádio do lado que é apaixonado com ele, briga com quem tá próximo mesmo. Acho que isso tá passando do limite. Agora, tipo assim, a pessoa chegou, deixou de ir pra igreja pra ir pra um jogo de futebol. Como é que é isso? Não é o meu caso. Não. Tem quem tem um equilíbrio. Não, eu quero que vocês falem, vamos lá. Tem tempo pra tudo, né? Tempo absolutamente pra tudo. Vai no culto de manhã e não joga à tarde. Tem gente que... Vai no culto de manhã e não joga à tarde. Aí tá valendo. Entendi. Sim, é entretenimento. Quero ouvir vocês. Mas também se precisou de você no culto, você foi de manhã e precisa à noite, não vai por causa do jogo, não. Só que... Você fica triste. Se você... Tá. Se o pastor chega pra você, ó, não, eu quero que você vá no culto à noite. Se você ficar triste, como é que fica essa parada? E aí, como é que... Como é que fica o coração, bicho? Com Deus agora nessa situação. Eu não tô... Eu sou apaixonado, viu? Eu tenho PFC em casa, tá? Eu gosto de futebol, mas eu quero ouvir vocês falarem. Mas você é equilibrada, amor. Eu posso falar. Obrigada. É, eu acho que não necessariamente você não foi, não assistiu o jogo, mas dá pra você acompanhar. Principalmente, nós já falamos, tem a questão do celular, né? Que você pode acompanhar, rodar e ver quem tá ganhando e quem não tá. Acho que tem que ter equilíbrio. Claro que no culto não é o lugar de você ficar acompanhando o jogo, nem escutar no radinho. Então tá. No culto você já ficou alguma vez no culto? Fala a verdade. Tem que falar, cara. Já. Já aconteceu de tipo assim, era... Ah, não. E até hoje, vou ser bem sincera. Se eu tô no culto, eu já escutei no culto. Mas agora eu tenho convicção de que é uma... Pastor Márcio. Errada. O Pastor Márcio tá lá, porque Deus amou o mundo. Ah, Deus! Aleluia! Mas, eu acho que eu preciso ser liberta, assim, de não escutar mais, mas eu fico acompanhando. Tipo, tá rolando a pregação e eu tô lá vendo se tá valendo, quanto tá o jogo e tal. Mas, e eu acho que isso é um erro, eu assumo, né? É um erro. Mas tem que ter um equilíbrio, sim. Interessante o que ele falou sobre a paixão que as pessoas têm pelo futebol e não tem pelas pessoas, né? Nem pela própria família. Até a questão da... Outro... Teve, um tempo atrás, teve um jogo do Cruzeiro e do São Paulo. E aí, no outro dia, foi reportagem, não tava falando do jogo, o resultado. Foi só sobre a violência que teve atrás do estágio de dependência. A briga, a agressão aos repórteres que estavam lá fazendo matéria. Então, assim, virou uma coisa triste. O pai que quer aquele momento de entretenimento, quer levar a mulher, quer levar o filho no estágio, hoje não vai mais. Prefere assistir em casa do que ir no estágio de tão perigoso que tá. Agora, vocês acham que essa violência é motivada pelo quê? É só pelo fanatismo? É pela paixão de um clube? Ou como é que é isso? Ou não? Tem muita coisa por trás. Tem gente que não gosta nem de futebol. Gosta mais da torcida do que do futebol. E aí, o que vocês querem falar aí? Perto lá de casa morreu, semana passada, um rapaz começou com uma brincadeira. E era um atleticano cruzeirense. E ele, com brincadeiras assim, de gozação, e acabou que o outro começou a apelar. Pegou a cadeira e bateu assim na cabeça. E ele não resistiu na hora, morreu. Aí eu penso, até que ponto que vai esse fanatismo? Torcer pra um time seria algo a mais do que levar uma pessoa à violência? Eu acho que não se restringe só a um tipo de brincadeira, uma gozação que levaria a uma violência. Eu acho assim, que é torcer com uma competição saudável, não uma competição que gera morte, que gera agressões. Agora, o que eu estava falando no vídeo que é legal, é que tem gente que realmente a vida da pessoa é aquilo ali, é o futebol. A alegria dela. O meu irmão era torcedor do Flamengo, assim, hoje eu acho que ele deu uma sossegada. Mas assim, ele todo culto que o Flamengo perdia o campeonato, ele aceitava o Jesus. Se perdesse o campeonato, ele ia na frente, quem quer voltar hoje, mas eu fiquei porque ele estava triste, depressivo. O clube perdeu, acabou. Só no Brasil é assim, lá fora não tem isso, né, cara? Não tem essa pegada nesse ritmo, né? O nível de paixão é muito menor, né, claro, né? Isso é diferente lá na Finlândia, onde eu moro. Assim, tem isso, mas não é tão forte que aqui. Na Inglaterra talvez tenha, né? Sim, sim, na Europa, Inglaterra, isso tem bastante. Eles são bem apaixonados também pelo futebol. Sabe o que é legal, assim, a gente vê no nosso Brasil, ele está aqui vestido com a camisa, né, da seleção. É interessante que nós temos as portas abertas em todos os países para levarmos o Evangelho por causa do futebol. É lindo isso. Se você chegar com uma camisa do Brasil em qualquer país, já vem gente com sorriso no rosto. Eu ia falando Pelé, Zico. Exatamente. Romário, Ronaldo. Eu fui na Copa do Mundo na África do Sul e lá... Eu passei por essa experiência de estar em lugares, assim, e terem filas e filas. Eu cheguei para pedir uma informação, falavam assim, ah, eu quero entrar aqui. Aí, de onde você é? Não, eu sou brasileiro. Não, pode passar. Brasil, começar a militar. Brasil, que não sei o quê. E eles te deixam, te tratam até melhor, justamente para essa questão do futebol e por ser brasileiro. Então aqui, olha o presente que o cidadão trouxe. Olha o que eu acabei de ganhar. De um amigo aqui, o André. Está aqui em cima. Cruzeirense. Não, ele é atleticano. Ah, é atleticano? Eu que sou cruzeirense. Aí ele me deu aqui um buraquinho, enfocando, atleticano. É cheio de amor. Não, isso é que é amizade. É o amor, gente. O amor tem que estar no ar. Ó, o mais importante, eu gosto de futebol. Eu gosto mesmo de futebol. Marina Saba acompanha, joga bola. O Tito já fala gol. O Tito já fala gol, já fala gol. Então, o que a gente aprende é exatamente ter uma vida saudável, curtir o esporte como um lazer. É gostoso você... Eu estou dando para vir começar a Copa do Mundo, para levar o Tito, para ver os jogos. Então, não é pecado gostar de futebol, não é errado gostar de futebol. Mas a Bíblia diz assim, olha, quer com mais, quer bebais, faça qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Então, se você vai torcer, se você vai se divertir com seus amigos, tenha essa consciência. Poxa, eu vou glorificar Deus também. Até na hora de você estar lá na torcida e você não entrar no palavrão junto, você não soltar uma palavra lá, de repente você está lá. Eu até me assustei a última vez que eu fui, por conta de muitos palavrões que tem no estádio. Então, guarda o teu coração, guarda a tua boca.